Música Fala galera, tudo bem? Eu sou Danilo Pereira e nesse vídeo eu gostaria de abordar com vocês mais uma vez o tema gestão de banca, tá? Eu já gravei um vídeo aqui no canal, tudo sobre gestão de banca, com vários detalhes, técnicas, como você fazer uma gestão legal. Esse vídeo, ele é algo assim, não é mais simples, mas é algo mais superficial, porque aqui eu quero te falar o que é uma banca, e aqui eu quero te explicar algumas coisas que eu aconselho que você faça, tá? E coisas que também não aconselho. Então vamos lá direto ao ponto. O que é uma banca? Uma banca é aquilo que você separou pra você apostar dentro das apostas esportivas, tá? Parece bobeira isso, mas muita gente aposta sem ter uma banca. Danilo, mas como é que o cara aposta sem ter uma banca? Porque o cara comete o grande erro de fazer como? Bom, vou lá, crio uma conta na minha casa de aposta, beleza? Vou começar a apostar. Ah, deixa eu pegar aqui R$300, deixa eu colocar lá e eu vou gastar nesse final de semana R$300. Isso é uma banca? Sua banca é R$300? Não, você não tem uma banca. Você pegou um valor qualquer, depositou e vai gastar. E isso, pessoal, acontece com mais de 50% dos apostadores. Inclusive, é aí uma das maiores fatias de lucro pras casas de aposta. E por quê? Porque esse cara não tem disciplina nenhuma. Normalmente, quando você começa a apostar, esse é um dos erros que você comete. Esse é um grande problema do novo apostador, tá? Então, como é que deve ser feito isso? Bom, vamos lá, vamos olhar aqui os pontos. Primeira coisa, apenas invista, ou seja, apenas construa a sua banca com aquilo que você pode investir. Ou seja, quando eu falo aquilo que você pode investir, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aquilo que você pode perder ou aquilo que você pode fazer ganhar, fazer render, né? Então, nossa, mas eu já vou entrar nas apostas pensando naquilo que eu posso perder? Sim, exatamente. A aposta esportiva, pessoal, eu vou até fazer outro vídeo com esse tema. Não tem que ser uma obrigação de te dar lucro em um, dois, três, seis meses. A aposta esportiva é um investimento e como qualquer outro investimento, esse investimento possui riscos. E não é porque você é um cara bom que você não tem o risco. Sim, você tem risco. Todo mundo tem o risco dentro das apostas esportivas. E por isso que você só pode colocar o dinheiro que você pode investir. Jamais coloque em jogo o dinheiro da sua família, o dinheiro das contas do final do mês, o dinheiro da escola do seu filho, ou até mesmo, para quem é solteiro, para quem é mais jovem, o dinheiro daquele carro que você quer comprar, o dinheiro daquele passeio, daquela viagem. Cara, isso não é dinheiro para construir uma banca. Uma banca é um dinheiro que você fala, bom, eu ganho tanto no mês, eu vou fazer o seguinte, eu consigo hoje guardar X. Em vez de eu guardar X, eu vou arriscar, eu vou investir esse dinheiro numa banca. E eu vou falar para você aqui ainda nesse vídeo que você pode complementar essa banca com o tempo. E se você quiser esperar guardar o dinheiro mês a mês para aí sim construir a sua banca, também pode, tá? O que você não pode fazer é construir uma banca a partir de um dinheiro que você não tem, tá? Isso é um grande erro, beleza? E como eu já falei, o primeiro erro maior ainda é apostar sem ter banca. Coloca o valor lá, tá com o pau e já era. Não faça isso, beleza? Não use muitas books. O que eu consigo... mil books, né? Eu até exagerei aqui. Cara, você não pode fazer o seguinte, Bom, eu vou começar a apostar, hoje eu sou apostador intermediário aí. Ah, então eu quero ter uma conta na 365, na 188, na Sportbet, na Betibu, na Rivalo, no Moribet, na Piné. Cara, não faça isso. Vai ser impossível você ter uma gestão de banca utilizando milhares de casas. E eu vou explicar aqui embaixo por quê. Você precisa se concentrar e utilizar entre uma, duas, estourando três books, tá? Pensa nisso. Vai te deixar muito difícil de você administrar os saques e depósitos se você utilizar muitas books. Não comenta esse erro. Outra coisa. Utilize algum método de gestão. Bom, aí é um assunto que já tá gravado nesse vídeo que eu falei aqui no começo. É algo que você tem que ter. Gestão de banca tem que ter um método, tá? Você tem que saber quantas unidades por jogo você vai apostar, o que é uma unidade, como apostar, como dividir essas unidades, como nivelar esse stake. Tudo isso é método. Você tem que ter método. Se você não tem método, amigo, você vai ficar trocando dinheiro com a casa. Vai ganhar, vai perder. Vai chegar no live e vai gastar mais do que você esperava. E aí vai ficar desse jeito. Quando você ganhar uma aposta, você vai ganhar com pouco. Quando você perder, você vai perder com muito. E você vai entrar no fator sorte ou azar, tá legal? Tenha um método. Tem aqui no meu canal o meu método. Procura o vídeo que você vai achar. Se você não quer o meu método, ótimo. Não tem problema. Procure um outro e agarre nele. Construa o seu próprio método, mas faça algo fixo. Beleza? Próximo passo, planilhas. Pessoal, não existe gestão de banca sem planilha. Não tem como você ter conta em duas casas de aposta, por exemplo, e ficar... Não digo nem duas, em uma própria casa. Você tem que saber o quanto você está apostando no jogo. Você precisa saber qual jogo está te rentabilizando mais. Qual mercado você é melhor. Cara, isso tudo está dentro de uma gestão de banca confortável e tecnicamente boa. Você precisa colocar todas as apostas que você fez no Excel, no Word, em algum lugar, e olhar no final do mês se você está usando os stakes corretos. Será que você está colocando mais stakes onde você não deveria ir e vice-versa? Cara, existem vários softwares que fazem isso. Eu já fiz um vídeo aqui do Stake Toys no meu canal, e tem vários outros. Ou, se você tem só uma plataforma como a MoneyBet ou qualquer outra, que te extraia esses relatórios automaticamente, como elas fazem, aí fica mais fácil. Porque você vai lá, seleciona todas as apostas, manda extrair o relatório, e depois você investiga ponto a ponto como foi a sua aposta. Então, isso é muito importante, tá? E a última coisa desse vídeo é o seguinte, depositar para aumentar a banca é permitido, é legal, é ok, tá? Claro que eu vou fazer umas ressalvas aqui, mas assim, o cara que fala, poxa, hoje eu só tenho 500 reais para iniciar minha banca. Mas daqui a seis meses, Danilo, eu consigo fazer um novo aporte de mais 500 reais. E daqui a seis meses, de novo. Então, isso não é errado, galera. Aportar na banca é tranquilo. Tanto um saque quanto um aporte, eu recomendo que você faça, inclusive. Só que você tem que seguir algumas regras. Você não pode aportar todos os meses, você não pode aportar e utilizar as mesmas unidades. Você tem que fazer uma recalculagem de unidades. Se você tem 100 unidades na sua banca hoje, cada unidade vale 100 reais, uma banca muito grande. Aí você vai e aporta um dobro dessa banca. Você não pode manter o mesmo número de unidades. A mesma coisa, o cara tem 200 reais de banca. A unidade dele hoje vale 5 reais. Aí ele coloca mais 200 reais de banca, né? Ele dobrou. Ele fez um novo aporte. Ele não pode manter 5 reais na unidade. Tem que recalcular essa banca. Existem técnicas para isso. Tem muita coisa que eu faço no curso Aposta de Valor. Tem coisa aqui no canal do YouTube. Tem coisa de outros youtubers, outros apostadores. Foca nisso, pessoal. Vale a pena fazer aporte de banca. É legal, é bom, é bacana. Mas tem que ter disciplina, beleza? Então é isso. Se você é novo nas apostas expositivas, foi lá no Google, colocou o que é uma banca, como funciona uma banca, está aqui a resposta, tá? Aqui você vai saber exatamente o que é uma banca, como trabalhar, os primeiros passos. Se você já é marco velho, já está ligado nos esquemas das apostas há muito tempo, também isso vale para você. Se agarra nisso aqui. E pode ter certeza que gestão de banca, eu sempre falo que existem os pilares das apostas. Gestão de banca é um dos principais, beleza? Galera, é isso. Forte abraço para vocês. Me segue lá no Instagram e se inscreve na minha lista VIP, beleza? O link está aqui na descrição desse vídeo. E dá uma curtida aí. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.